E aí DJ Seven, busquei meu balde nesses dias, e quando eu pisquei, já era sexta-feira de novo. Se prepara pra bicuda, mozão. Valeu aí, senhoras. Ele chegou para estremecer a cidade. AJ, Lira, reita putaria. Separei de novo, tô partindo por Mandela em busca de um balde novo. Se eu tô no Mandela de golpe pro alto do nada, chegou sua amiga safadona. Brau, 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 brau na rabeta dessa cavalona. Pais muita de golpe pro alto do nada, chegou sua amiga safadinha. Brau, 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 brau na rabeta dessa ninfetinha. Prau, brau, brau, brau na rabeta dessa ninfetinha. Copia não, Jaguara Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo pantufo, em casa é gostosinha Mas fora faço vergonha, mas fora faço vergonha Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Hoje eu fico com a outra, pensando em você Nude, nude, nude...whoado faire É Dilemon Na minha casa com uma bala Em cima da cama pela ai Enchendo o meu corpo de macrô de batom Eu peguei verde, peguei lança Xeraca já me lança P.J. Lira Faz a coreografia, dança e rebola no baile menina, fica a vontade, chapa de bebida, na faixa que toque, convoco um amigo, sempre, sempre tem foto no story, ela de Gucci, eu de Moricore, de Mielu, ela de Apple Watch, tô de Mizunela de Nike Shopping, P.J. Lira Uh, a cara de estralho é que eu gosto Uh, uh, corte na égua por o deboço Uh, a cidade na vibra e zoa o pote Pô na minha bala logo, pita da luz A cara de estralho é que eu gosto Uh, a corte na égua por o deboço Uh, a cidade na vibra e zoa o pote Pô na minha bala logo, pita da luz Eita, porra Eita, porra Eita, porra Joga, sei que eu sei que é isso que tu gosta Joga, sei que eu sei que é isso que tu gosta Passos, bota, brota, não mete macha na rota Gonzaga, deu fuga pro valor a cabulosa Gonzaga, deu fuga pro caramba Acima, tricima da meia-meia Aqualante, certo, a cheia De MC, de na etiqueta Porque eu sei que as novinhas pompias Proibido moeda no poço Gonzaga, conta de milhão Respira, já tem barulho de ouro Bate, faz a posição Joga o cabelo pro cara Que tu tá na intenção Joga o cabelo pro cara Que tu tá na intenção Faz o seguinte, ó Cai devagarinho até embaixo Cai devagarinho até embaixo Cai devagarinho até embaixo Vai devagarinho até embaixo A concorrência tenta, mas não aguenta